E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Vamos abrir 65 caixas da Mireige. Souvenir em busca da Alp Desert Hidra. Imagina se vem. Se você quer mesmo jogar um GC, eu animo, velho. Será que vai ter gente para jogar? Se bem que é férias, né? Se bem que é férias, a galera está de buenas. Caralho, será que vai vir a Alp Desert Hidra para nós? Ó, bonito, hein? Pectory New. Coisa fina. Essa daqui é coisa fina. Tipo, vale 50 conto. Legal. A gente gastou quase mil para abrir as caixas, mas pelo menos uma compensou. O resto é tudo centavos. Vocês sabem que é impossível ganhar essa Alpidra, né? Já foi provado cientificamente que essa caixa aqui é meme e ela não vem. É impossível. É puro bait do Gaben. Oh, mais uma. Mano, eu estou sentindo que ela está querendo pagar, tá? Ela está querendo pagar uma Desert Hidra para nós, velho. Tem um monte. Eu não quero que venha aqui, não. Tem monte. Puta que pariu. Tem monte é meme. Tem monte também. Eu não quero que venha nessas daqui, não, velho. Monte e pen. Monte e pen. Nem fudendo, velho. Não, não. Não vem nessas daqui, não. Não vem nessas daqui, não. Puta, mano. É tudo monte e pen, velho. Amigo. Por que você odeia a pen, Saul? Não odeia a pen, não, pô. Mas esse adesivo da monte é muito meme. Culpa da pen. É culpa da monte. Nenhuma Desertezinha para compensar, Gaben? Nenhuma Desert Eagle? Desert Eaglezinha daquela? Rosinha? Desert Eaglezinha daquela? Porra, guys. Quem abriu 65, abre mais 45, né, velho? Foda que é tudo um monte. Ah, não. Herói que fez clã. Legal. Porra, abre até 110, viu? Quem abre 65, abre 110, mano. Pô, é 13,71 que eu paguei, né? Olha, 46. Falta 9. Ai, bora, clã. 110 caixas. 110 caixas em busca da Alp Hydra, clã. Gabe não vai fazer isso com nós. Vamos querer a Alp Hydra. 110 caixas em busca dela. 110, velho. 110 caixas em busca dela. Vamos, Gabe, hein? Vamos, Gabe. Eu acabei de ganhar lá no CSGonet na conta de um inscrito uma luva de 7 mil reais numa caixa de 1,50, velho. 7 mil reais numa caixa de 1,50. Acabei de ganhar pro inscrito lá. Prova que a Valve é melhor que o CSGonet. Prova, Gabe, que a Valve é melhor que o CSGonet. Prova pra mim. Prova que a Valve, porra, compensa muito mais colocar dinheiro na Valve do que no CSGonet. Prova. Prova, Gabezinho. Vamos. Manda essa Desert Hydra pra nós. Mostra que, tipo, porra, não compensa. Que a Valve é melhor, velho. Nossa, que abalo císmico, hein, Gabe? Era melhor eu ter ido pro CSGonet mesmo. Olha isso, mano. Mano, não é revoltante um bagulho desse? Não chega a ser revoltante? Olha isso, velho. Aí, tipo, você quer saber quanto que vale uma skin dessa? 14 centavos, velho. Porra, não chega a ser um bagulho, tipo, de tio tal, o rapaz, velho. Ai, Gabe, obrigado. Mais um dia me ripando. 110 caixas. E as únicas coisas boas que vieram, que nem dá pra considerar como boas, dá pra considerar como ok, foi as duas USP. Vamos lá, clã. Perdemos mais ou menos 2 mil reais na Valve. Só que eu não vou só recuperar. Eu vou recuperar com um lucrinho, né? Recuperar os 2 mil com um lucrinho a mais, né? Humilde, um lucrinho. Uma Falcon Fade dessa daqui pra sortear pra vocês. Vocês acham good? Sei. Eu tô falando, porra! E cssgol.net, caralho? Aqui acabou, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ô, Collor, por favor, manda aí o seu perfil de novo no chat pra eu mostrar aqui no vídeo. Olha o que o Collor acabou de fazer aqui no cssgol.net. Deixa eu ver se eu acho aqui o perfil dele. Ele colocou 20 dólares, tá? 20 dólares. Ele abriu a caixa Azimov Minim. Essa caixa custa 15 centavos. E olha só o que o Collor ganhou. Pra galera que gosta de falar besteira. Calma que ele tentou mais. Olha aqui. Uma Alpe de 140 dólares. Outra Alpe de 140 dólares. Aí você vai falar, pô, Saulão, ele abriu muitas pra conseguir. Foi no intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24. Em 24 caixas que ele abriu, ele ganhou duas Alpes Azimov. Mas não parou aí, não. Antes disso, ele já tinha pego uma P250 Azimov. E antes disso, ele já tinha pego uma AK47 Azimov. Resumo, o Collor colocou 20 dólares usando o cupom SONHO e saiu com duas Alpes Azimov, uma AK47 Azimov e uma P250 Azimov. Isso é CSGO.net, meus queridos. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Eu fui um clique, peguei aqui a fade e vou sortear pra vocês em formato de sorteio relâmpago. Abrimos 2 mil reais em caixas, 110 caixas. O Gaben tá show. Chegamos no CSGO.net, pegamos essa faca aqui maravilhosa. Eu vou mostrar ela agora lá no CS2 pra vocês. Inventário. Toma. Luz. Caralho, ela veio com bastante fade, viu? 0.01 o float. 870 o pattern. Vamos ver quantos por cento fade ela tá, porque essa faca tá maravilhosa. 92% fade. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Tchau.